Música Música Manatareza é uma anzo de guarda no heroína Banyo Uamfeto Celestina Nébe Labele Arre, Labele Lau no Labele Rona Família da Ney e Histori Moris, Nébe Soke E Mabarak, Nifuan Hoje em dia mena que raconta a história da Ney Baita botzira lihus reportazen Nébe Ami Perparona Turmai, ita kumpanya motok Saida magita senti, banyira ita lahari Saida magita senti, banyira ita lahatena kualia Saida magita senti, banyira ita labele Rona No saida magita senti, banyira ita labele Lau Moris, ea munduné, ema rotu sempre Hacarag Moris, ho kundiçang dia Hanesan ema selo Maibé, marromak nye plano Bae ema nye Moris, lá hanesan Bae ema nebe ya kundiçang físico Nébe dia, senti contente Ho dihalau nye nye jornada Moris Ea munduné, ho haxolok Maibé, ema nebe hanesan Manaselistina da Costa No em Moris mai, ho kundiçang deficiência Tipo sensorial, susar atumoris haxolok Hanesan ema selo Historia no kundiçang Moris, entre ema ida Ho ema selo, diferente Composto, moris o kundiçang Ema la ro deficiência No moris kundiçang Ema ro deficiência Bae ira ekipajemen hasoru Mana Celestina Ianehela Fatin Aldeia Uaitau Sukuwaibobo Nye toba deit Iha Hadagleteng La iha kadeira roda Ode ajuda nye Hala o movimento Celestina da Costa Moris e aldeia Uaitau Sukuwaibobo Posto administrativo O su município Vikeke Celestina Moris e Atinang Riung ida atusia Sianulu Resing Ito Orazne Nihala ona idade Ruanulu Resing Neng Celestina Hanes oam feto segundu No nia Iha bing ida Mai be Nye bing Forma ona familia No dok ona Khusi Sirenangrua Nia mama Celestina Honi mama Teresa da Silva Hela ia Aria isolado Nye bedu Clio Huzi Sukuwaibobo Huzi Celestina Nihala Fatin Aldeia Uaitau Basukuwaibobo Quase Kilometro Tolu Nihala Nihala Selestina Selestina Nihala Nihala Durantene Moris Mesak Lai Iha emarumah Tau matam Basira Hau foy Nya papa Mate Iha Tempu Indonesia Bangyira Siratuun Huzi Foho Matabiyang Feto Hoidade Ruanulo Resigneng Ne Tinam Barakona Enfrenta Situsaw No kundisaw Moruk Ne Usil Lorong Balorong Kalam Bakalang No tinam Batinang Obregadu Selestina Helamesak Deit Ihabaraka No uma Oang Ida Nebe Hokunisaw Ladundiag Uma Kakuluk At Loridet Lona Maktaka Odi Helik Nya Toba Fatin Latene Los Saida Magnesenti Nusaida Mak Akontese Bania Bangyira Tempu Uda Nuan Imbot Basa Fatin Nebe Selestina Descansa Ba La Mere Se Dune Ato Net Toba Ba Selestina Nya Kundisaw Hwa Deficiencia Sensorial Ne Halo Nya Mama Teresa Da Silva Triste No Tanis Ma Ibe Tanis Matabeng Latong Basa Nya Inang Nebe Hwa Idade Avançado Ona Ma Ibe Hanesang Inang Hwa Dome Mbot Hwa Di Hare Nui Kudadu Nya Fatin Nya On Feto Nya Maske Selestina Nya Mores La Hanesang Hwa Ema Selu Hanesang Inang Ida Nya Esperança Ba Nya On Feto Hakara Selestina Nya 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 na fatem a não embarac. Mas que não é, Teresa da Silva não dá Celestina nem mamã a tete. Durante, Celestina sofre o deficiência sensorial, e a fua muito o doming lua com a mãe. Cuidado na fatem o anfeto, mas que o anfeto la descansa a morto com ela. Certo e o fio muito o fio ser e todo o terubar. Durante a vida, a terubar minha vida, alguns dias são mafigos e com a mãe. Oi, carvão. A minha vida foi , meio que a mãe. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Ei媽, eu conheço. Eu conheço. O que foi o tese da vida? A gente não tinha suporte antes, mas isso não tinha abrimos. E a minha vida era bem, né? A minha vida era bem. A minha vida era bem bancada. Quando você tem a perfeição de subsídio? Eu e eu sou apenas com minha vida. Eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho? Não quero partir de lá. Eu poderia voltar para aiće. Inang usi oang na ingruane haktuair, banjira nibabuka a ihang rumah ia tos. Celestina descansa mesak deit ia uma, la ia emma rumah taumatang, tonia filafale mai uma. Maski mamá Teresa ne, idade avansado dadangona, lau ona batinang lima nulo rasang walu, ma ibe ina falokni na fatin continua buka a ihang odi sustenta ni amuris, non suportamos ni onfeto nebe o condição, deficiência sensorial. Celestina lepiletou bahamutu con mia mamá Teresa ia uma laran. Tamba dit, nia soe foi erbot no kik arbiru. Nuné, nia mamá decide, Celestina descansa ia baraka oangne. Hau fui, nia controla ho se oras ba horas, la hoj det idane. Condição ou deficiência sensorial nemox, halocelestina, sedeuximo, sacramento, batismo, tom agora. Pimala lilu ana wila ela totan. Tonia emana iginete tan gana, eko tonia gubata domi etai? Domia iwo, piere domi liwo liwo. Pimala nita ilu laka pamila wila ela laka anato tan, distinio, sintina anato tan arana pigau rake. Durante ni ni atoba mesak, tamba batobaya nevane, ursidatnya sintina de iti, malar antau nebe ni atengsirene makniharia de iti. Dedau ne, Celestina ni mamá Teresa, lori sofrimento teros no susar, o de bucanetik ayangruma iatosh. Nune, bele sustenta sirane precisa lor loron niang, maski labuat liu, mai be, tahang netik sirane kabu, baloron ida ruan niang. Ne be, kompara ho e ma selu, sirane ngrua, sukat latho. Teresa, agradecer pa parte saudi posto vikekeniang, tamba iasamana hirakliubaha. Apoionetik ayangruma basira, maski labuat liu, mai be, natong ona basira. Nune, holaran taridu, nune onkraik, idangne expressa. Nesforzo anafaten, atunune, nion feto celestina, belecimo sacramento batismo, maski celestina, o condição de eficiência sensorial. Apoionetik ayangruma basira, maski labuat liu, mai abuat 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 liu. Tuntunan, nion feto celestina, nion feto celestina, nion feto celestina, amat liu, mai abuat liu. Tuntunan, nion feto celestina, suscita, ma sii abuat liu, mai abuat liu, mai abuat liu. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Precisa, prensa, requisito, sira, anessan, atestado médico, sítio torcida, certidão RDTL, cartão eleitoral, cabelete, identidade, nomós, tem que resista e a Instituição Nacional Segurança Social, onde o processo de subsídio refere. A cesta que a gente tem de sugestão, e, depois, a gente tem de sugestão, a gente tem de sugestão, brasileira. Não, não, nenhum outro em Ogulok. Então, o INSS é 30 dólares por isso, mas depois de conversarmos com o INSS, a informação é que a comunidade tem 30 dólares, Acomoda necessidades de eficiência ou fericatura, então aumenta 30 dólares. Não é só 50 dólares. A gente tem que ir no Instituto Público e a instituição não tem que ir no orçamento, no plano, no orçamento, para ir no fiscal, cada fiscal. A gente tem que ir no comentário com a gente, se a gente tem a informação, claro, que a gente pôs direto para a INSS. A gente tem que ir no здоровo, no orçamento, no orçamento, no orçamento, A CIDADE NO BRASIL vulnerabilidade nem causa o processo de construção social e também a maioria afeta o que é a discriminação, tratamento ato não abandonado. É uma deficiência cira e a necessidade desenvolve baseada no tipo deficiência. A deficiência tílum necessita terapia qualia ou linha gestual nacional no clínica audiologia. A deficiência matam necessita curso letra braila ou equipamento da mobilidade nian. É uma deficiência psicosocial necessita terapia físico, psicologia no consulim. É uma deficiência físico necessita a estabilidade na formação cira relevante. Tô razneirão é uma deficiência acessuona na área de educação, saúde, formação justiça, formação emprego, na oportunidade de desenvolver-se e a área de economia, desporto, arte e não cultura. Perda dos russicensos rihum rua sanulo ressamlima. E é uma, nem rihum tolo nulo ressamvalu atos ida sanulo ressamvalu. Nébê rocundição deficiência ca porcento tolu ponturua população composto russi. Mane hamotu rihum rua nulo atos ida hat nulo no feto hamotu rihum sanulo ressamhitu atos sia hitunulo ressamvalu. Nébê rocundição deficiência nebê hela iha área rural ka munisipiu hamotu porcentu walu nulo ressamnen. Número tipu deficiência nebê buat liu hanesang. Deficiência matang hamotu emanaim rihum sanulo ressamhat atos walu rua nulo ressamvalu. Deficiência tilung emanaim rihum sanulo ressam rua atos lima sanulo ressam ida. Deficiência fisico naim rihum hitu atos hat nulo ressam nen. Número tipu deficiência psico-social naim rihum tolu atos tolu sanulo ressam tolu. O sinúmero nem é maho deficiência nebê sedakubay escola hamotu porcentu nem nulo ressam walu, porcentu walu nulo ressamhat la iha educação ka iha det nivel primaria. Número tipu deficiência nebê la simu lahetan subsidio social nú iha pobreza as hamotu porcentu walu nulo ressamnen. Idené magisteri moris husi mamma tereza ho neom feto celestina. Maske tinambara kine laran ha soru moris nebe moruk. Mãe be hanesang inang ida na fati e esperança bani hon feto boh tebes o dejetang oportunidade hanesang emaselok. Equipa cobertura, Jemen. Amém.